Olá, vamos observar aqui os resultados da CPFL Energia, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23. Vamos começar aqui pela DRE resumida, 2023 contra 2022, depois alguns indicadores e outros detalhes. Vamos começar aqui então. De 2022 para 2023, a receita subiu 1%, passou de R$ 39.354.000 para R$ 39.743.000, um ganho de R$ 388.956. Os custos caíram 5,1% de R$ 27.517.000 para R$ 26.101.000, uma redução de R$ 1.416.000. Com isso, o resultado bruto, o lucro bruto subiu 15,3% de R$ 11.836.000 para R$ 13.642.000, um ganho de R$ 1.805.000. Despesas receitas operacionais aqui passaram de R$ 1.605.000 para R$ 3.062.000, um aumento de 90,7% ou R$ 1.456.000. O resultado, o lucro operacional subiu 3,4% de R$ 10.230.000 para R$ 10.579.000, um crescimento de R$ 348.707.000. E as despesas financeiras aqui, resultado financeiro líquido negativo, passaram de R$ 2.911.000 para R$ 2.556.000, redução de 12,2% ou R$ 354.429.000 de queda aqui nas despesas financeiras. Com isso, o resultado antes dos tributos sobre o lucro passou de R$ 7.319.000 para R$ 8.022.000, um crescimento de 9,6% ou R$ 703.136.000. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui R$ 2.022 com lucro de R$ 5.218.000 para R$ 5.537.000, um ganho de 6,1% ou R$ 318.350.000 a mais. Atribuído aos sócios de R$ 5.099.000 para R$ 5.527.000, um crescimento de 8,4% ou R$ 427.514.000 a mais. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 38,41, com base na cotação R$ 35,33, uma queda de R$ 3,08 ou menos 8%. Um ano antes, elas valiam R$ 33,58, com base na cotação R$ 35,33, um ganho de R$ 1,75 ou 5,2% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$ 32,19 e fecharam o ano valendo R$ 38,51, um ganho de R$ 6,32 ou 19,6% a mais. Então elas acumulam alta de 5,2% de um ano para cá. Observando aqui os números, a receita subiu 1% de 2022 para 2023, o lucro bruto cresceu 15,3%, lucro operacional subiu 3,4%, o resultado antes dos tributos sobre o lucro cresceu 9,6% e o lucro do período cresceu 6,1%, atribuído aos sócios 8,4%. Vamos ver aqui alguns indicadores para ver se as ações estão com valor interessante. Lucro por ação últimos 12 meses R$ 4,80, valor da ação utilizado para os cálculos R$ 35,33, um PL de 7,37, um PL bom aí no meio do caminho entre 5 e 10, acho um PL aí abaixo de 10 interessante e está no meio do caminho aqui, então não está caro com base no PL. PSR 1,02, valor patrimonial por ação R$ 16,38, ou seja, estamos pagando R$ 35,33 por uma ação que vale R$ 16,38, de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando aqui 115,6% a mais, PVP aqui acima de 2, eu acho um PVP um pouquinho elevado, hein? O PSR está bom aqui, perto de 1, tudo certo, e o PL está bom, porém aí, empresas aí bem mais sólidas, né, com resultados aí exorbitantes, costumam aí ter um PL um pouquinho mais conservador mesmo, né, então sempre observar aí a média histórica do PL de cada empresa, né, algumas empresas têm um PL um pouco mais elevado mesmo, historicamente, outras têm um PL um pouco mais baixo, acho que a Petrobras é um ótimo exemplo disso, né, com resultados excelentes e um PL ali, normalmente, abaixo de 5, né? Retorno sobre o patrimônio líquido, 29,3%, um retorno excelente, muito bom aqui, acima de 15%, patrimônio líquido 3T23 para o 4T23, teve um aumento aqui de R$ 706.718, capital social realizado, não teve alteração, 3T23 para o 4T23, o número de ações também aqui permanece o mesmo, valores de mercado R$ 40.708.000, com dividendos de 8,1% nos últimos 12 meses, e o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, R$ 637.306,00. Alavancagem aqui, considerando dívida líquida de R$ 20.904.000 e um patrimônio líquido de R$ 18.879.000, está em 110,7%. Então, olha aí sempre a alavancagem, né, resultado financeiro líquido aí, despesas financeiras, hein, sempre importante monitorar isso aí. Vamos para o gráfico lá no comecinho, em 2023, aqui, ó, dia 2 de janeiro, R$ 32,19. E aí, ficou no zig-zag aqui até o mês de junho, né, que a Selic caindo e as ações subindo aqui, hein, atingiram máximas aqui nos R$ 38,00, ali, e passaram a corrigir aqui, então, 2024. Aqui estamos nos R$ 35,00 agora, um pouco de histórico aqui, antes da pandemia ali, estava basicamente aí onde conseguiu chegar recentemente, né, ainda falta um pouquinho para bater ali, mas chegou bem perto, hein, um pouquinho antes ali, ó, nos R$ 29,30, hein. Vamos ver aqui outros números, então. Do 4T22 para 1T23, a receita caiu 8,4% de R$ 10.736.000 para R$ 9.839.000. E o lucro subiu 19,2% de R$ 1.337.000 para R$ 1.594.000. Do 1T23 para o 2T23, a receita passou para R$ 9.388.000, uma queda de 4,6%, e o lucro recuou 25,4% para R$ 1.188.000, margem 12,7% aqui. Para o 3T23, a receita subiu 6,2% para R$ 9.974.000, e o lucro subiu 4,9% para R$ 1.247.000, margem 12,5%. E aqui para o 4T23, a receita subiu 5,7% para R$ 10.540.000, e o lucro subiu 20% para R$ 1.496.000,00. Aqui pela base anual, 4T22, a receita passou de R$ 10.736.000 para R$ 10.540.000, um ponto aí não muito positivo. E aqui o lucro passou de R$ 1.337.000 para R$ 1.496.000. Vamos ver aqui os semestres. Do 1S 2023 para 2S 2023, a receita subiu 6,7% de R$ 19.228.000 para R$ 20.515.000, e o lucro passou de R$ 2.782.000 para R$ 2.744.000, uma queda de 1,4%. A margem aqui reduziu de 14,5% para 13,4%. Do 2S 2022 para 2S 2023, a receita passou de R$ 20.742.000 para R$ 20.515.000, e o lucro de R$ 2.744.996 para R$ 2.744.193. A imagem aqui é 13,2% para 13,4%. Aqui um leve ganho de margem, porém observando aqui a receita de R$ 20.700.000 para R$ 20.500.000, hein? Vamos ver aqui os 12 meses então. 2021 e 2022. De 2021 para 2022, a receita subiu 0,4% de R$ 39.210.000 para R$ 39.354.000. E o lucro de R$ 4.748.000 para R$ 5.099.000, um ganho de 7,4%. Margem aqui 12,1%, 13% e 13,9%. Margem boas aí, e aqui já observamos 2022 para 2023. Então, olho nos resultados aí, sempre observando também os indicadores, um PL bom, porém aí sempre levando em consideração, né? O histórico é da empresa de PL, hein? Indicadores, ok aqui. Um PVP um pouquinho elevado aqui, mas um retorno muito bom também. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Sucesso para todos e até a próxima. Tchau, tchau.